Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês, vou ensinar a todo mundo como vocês estarem ativando os seus panda mouse e os seus mapeadores de mobilador Eu peço que você já deixe aquele like, eu vi que muita gente mesmo tava pedindo pra mim fazer um vídeo sobre isso Pra quem não consegue ativar e explicando mano, passo a passo, que eu vi que tinha muita gente com dúvida Esse aqui não é um vídeo simplesmente comum, eu vou explicar pra vocês, eu vou estar mostrando os dois métodos de ativação Pra quem não sabe, o seu celular, o seu panda, você tem como ativar com dois celulares, que no caso você vai precisar de outro celular pra imitar um computador Ou você vai estar precisando de um celular só, só que no Android 11 O primeiro método eu vou estar ensinando pra vocês ativar com dois celulares, eu vou estar usando esse daqui mano, como um segundo celular Pra quem não sabe, esse aqui é um tablet Algumas perguntas como, será que funciona dois celulares de marcas diferentes? Esse daqui é da Xiaomi e esse daqui é da Samsung Eu vou estar usando esse celular aqui, esse tablet pra estar ativando Esse aqui é um tablet Android, eu vou estar ativando esse celular aqui E também muita gente pergunta, ah, será que entradas diferentes funcionam? Essa daqui é a entrada micro USB do meu tablet Vocês podem estar vendo que ela vai ser totalmente diferente da do Xiaomi Essa daqui é de 1 e essa entrada aqui é a do Xiaomi Eu vou estar deixando o tablet aqui no fundo, quietinho, paradinho, esperando Tá ensinando vocês aqui como que ativa o seu panda mouse E pra quem não sabe, tem esse panda mouse aqui Que é o meu modificado, que tá na versão do BlueStacks, do emulador Ele tá muito show E aqui ó, vocês podem ver que já tá ativado O que que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o meu celular pra estar desativando o mapeador Ah, e vou estar ensinando vocês também Pra quem não reinicia o celular E ele tá desativando só assim Eu vou estar explicando como que você pode resolver isso Vocês podem estar vendo aqui que eu já reiniciei meu celular Eu vou estar reabrindo o panda aqui pra vocês verem E se o de vocês crachar assim Vocês vão clicar nele, ver informações do aplicativo Vão vir enforçar a parada E é só isso Aqui vocês conseguem estar abrindo o que ele vai abrir normalmente Eu vou mostrar pra vocês ó, não tá ativado toda vez que você reinicia Você tem que fazer isso sim pra estar jogando no mobilador A primeira coisa, vocês vão precisar de um cabo OTG pra esse celular aqui O celular que vai ser ativado No meu caso, como eu uso bastante Eu tenho pras duas entradas Agora vocês vão estar precisando de um cabo OTG pra esse celular que vai estar ativando É esse daqui né Podem ver que eu tenho dois cabos Esse daqui é pra aquela entrada E esse daqui ó, que tipo C Ele é pra esse celular aqui E agora rapaziada, esse OTG aqui que eu tô na mão Ele é o que encaixa ali Vocês vão precisar de um OTG pra estar conectando no celular que vai estar ativando o seu Vocês também vão estar precisando do cabo de carregador desse celular aqui Desse celular que vai ser ativado No caso, não precisa ser o original Mas se o seu tiver com algum defeito, alguma coisa Mano, é sempre melhor o original Certeza que vai dar certo Ali vocês podem ver que eu já coloquei no bloco de nota E vou estar copiando aqui o código Pra vocês eu vou estar deixando esse código pra download Só baixar Usa um aplicativo pra estar conseguindo abrir No caso, o The Archer ou o S-File vai estar abrindo E vou estar colocando ele no aplicativo Esse aplicativo aqui Que também vai estar pra vocês o download aqui embaixo na descrição Quem quiser baixar Eu vou estar ensinando agora Se não tá pegando o seu carregador Vão pegar o seu OTG Conecta E agora vocês vão estar colocando aquele OTG ali Então eu vou colocar aqui E lembrando rapaziada O carregador é pra estar ativando o celular que vai ter ativação Aqui ó, vocês vão conectar Ah, lembrando Aqui nos dois celulares vocês vão em configurações E vão estar colocando opção de desenvolvedor Se não tiver, vocês vão clicar em sobre o telefone Vão estar vindo até aqui embaixo O número da compilação E clicar até aparecer Você já tá com o modo desenvolvedor Assim disso, vocês vão vir aqui Opção de desenvolvedor Vão vir em depuração USB E vão estar ativando nos dois celulares E se você tem um Xiaomi Mesma coisa rapaziada Vocês vão estar ativando o modo desenvolvedor E vão estar abaixando aqui E vão estar colocando a modo de depuração Aqui ó Só que no Xiaomi você tem que ativar três modos Esse primeiro Esse e esse daqui Todos de depuração USB E após isso Voltem aqui no seu tablet Ou no seu celular Qualquer celular Vocês podem ver Dois celulares de marcas diferentes Dois cabos Duas entradas diferentes também Funciona assim E agora com o aplicativo já aberto Vocês vão conectar o cabo de carregador Vocês vão colocar aqui embaixo Conecta Vocês vão ver que já vai aparecer um bagulho diferente aqui Mano na minha tela Só de conectar Vocês podem ver que já apareceu aqui Vou clicar fora E aqui ó Coloca em ok Só isso Vai aparecer aqui pra permitir Você dá um ok Já apareceu ali ó Aquela tela preta Lembra aquele código que eu coloquei lá no começo? É o código que vocês vão estar colando aqui No meu caso Eu consigo dar um CTRL V Só aqui no tablet Que ele já cola Ali vocês podem ver Que eu já coloquei o código Eu vou clicar aqui em run Automático aqui ó Eu vou colocar pra vocês Não está ativado Só esperar ó Os códigos estão tudo rolando ali atrás Enquanto isso Tem que sim ativar O seu panda lá Já está ativo Por que que ele já está ativo? Porque ativou pelo método ó Pelos dois cabos aqui E é só isso Esse aqui é o primeiro método Que nem eu falei pra vocês Cada vez que você apaga seu celular E voltou Ele aparece desativado Vocês vão estar ativando duas vezes Ó Tirou Você vai ver que saiu Beleza Tá ativo Ah mas agora eu quero ativar duas É só colocar de novo O cabo de carregador E ali ó Vai aparecer o proxy de comando de novo É só vocês colarem Dá um ok Que ele vai estar passando tudo de novo Os códigos ali Não vai mexer em nada Mas pelo menos vai ativar duas vezes Está conseguindo reconhecer aqui em cima O flutuante Se você não ativa Ele não vai aparecer Todas as teclas e botões Então é importante sim Você está ativando Se você não ativar Não tem como jogar Agora que a ativação do método aqui De dois celulares Eu já ensinei Vou estar ensinando pra vocês Como que vocês ativam Com o método de um celular Lembrando Funciona apenas Pancreoide 11 pra cima Eu vou estar reiniciando Meu celular de novo Pra ele estar perdendo a ativação Pra eu estar mostrando pra vocês Como que vocês podem estar fazendo Pra conseguir estar ativando Com um celular só Já acabei de reiniciar E estou abrindo aqui ó Pra vocês verem Que ele já perdeu a ativação Lembrando Não vai precisar De cabo nenhum Não vai precisar de cabo OTG Não vai precisar de cabo hub Não vai precisar de computador Celular Nada E rapaziada Vocês também vão precisar Desse códigozinho aqui ó Que é o mesmo código Que estava no outro celular É o código da ativação Olha eu vou estar abrindo ele aqui Pra vocês Vou mostrar essas duas ativações Com um celular E com dois celulares São as únicas que eu conheço Então são as únicas Que eu posso ensinar pra vocês Como muitos de vocês Não tem computador Não faz sentido Eu ensinar o método De ativação por computador E pra conseguirem ativar Rapaziada Primeira coisa Você vai descer aqui Vai vir nas configurações Do seu celular Funciona pra Xiaomi Funciona pra Samsung LG Motorola Você só tem que ir De 11 pra cima Agora você vai estar pegando Descendo até aqui embaixo E vão estar clicando Em configurações Vocês vão na opção De desenvolvedor No Xiaomi Configurações adicionais Pra vocês Pode aparecer na tela inicial Ali uma configuração Igual da Samsung Aqui agora Rapaziada Vocês vão descer Até depuração USB Vocês vão ver Que tem uma opção Aqui chamada Depuração sem fios Vocês vão estar Ativando essa opção Vão estar sempre Permitir E permite Vocês vão clicar em depuração Vão vir em emparelhar dispositivo Ele vai estar aparecendo Rapaziada Pode ficar de boa Que sempre vai estar mudando Esses dois números Vocês vão precisar Desse número aqui Da porta E do número ali de cima Esse que começa com 39 E termina com 39 Cada celular vai ser um Então não copie esse daqui Que até ó Se eu fechar Tipo começa ali Fechei Cancelei E cliquei de novo Vocês podem ver que ele gerou outro Beleza Sempre vai gerar códigos novos E agora rapaziada Pra vocês estarem conseguindo ativar Eu vou mostrar primeiramente Que meu panda não tá ativado NED Activation E vou estar colocando pra vocês Vocês vão clicar aqui Colocar em dividir tela Agora vocês vão colocar Aqui nesse aplicativo Que vai estar o download Aqui na descrição Que é o LEDB Vão estar clicando nele Que ele vai abrir ó Shell de comando Vocês podem ver que ele já apareceu Algumas opções aqui Eu vou clicar novamente Pra abrir outro código Ele já deu duas opções Uma porta e um pin Essa porta vai ser Esse último aqui rapaziada Esse 43 E aqui mano Essa Pairing Vai ser esse 47 Beleza Vocês vão estar digitando Os dois Já coloquei aqui o código Vocês podem verificar Tá o mesmo código E vou clicar em ok Só que tem um macete Se o de vocês Não conseguirem clicar Nesse quadradinho Vocês vão clicar muito rápido Tipo se ele apareceu Um erro Alguma coisa Vocês vão fazer o que ó Coloca em ok E vão clicar bem rapidão Clicou Que ele vai ó Abriu Beleza Você vai clicar Segura Cola Ele vai aparecer aqui O código Pra você colar Clica aqui Pra ir Pronto Ele vai dar Todas aquelas Prox de comando Igual que tinha aparecido No outro tablet A partir da ativação De dois celulares Aqui vocês podem ver Que não precisa de cabo Não precisa de nada Nada Aqui ó Apareceu tudo isso aqui Você vai pegar aqui Essa barrinha E vai tá subindo toda ela E agora vocês vão clicar No botão do meio Saiu Beleza Agora se é só vocês Clicarem aqui ó Que ele magicamente Já vai tá ativado Não precisa de dois celulares Não precisa de nada A ativação não é fake E vou clicar aqui em cima Pra vocês verem Que o flutuante Tá funcionando sim A ativação não é fake Aparece todos os botões E funciona Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Trouxe todos os métodos E ensinei bonitinho E pra quem não sabe A ativação de dois celulares antes Eu tinha explicado muito por si As pessoas não conseguiam E não estavam entendendo Então agora Eu espero que esse vídeo Tenha tirado a dúvida de vocês Pra estarem conseguindo jogar Com o seu celular Com o seu mapeador Com o seu flight Com o seu panda O importante mano É crescer essa comunidade de mobilador Tamo junto Vídeozão mais brabo do que tudo Compartilha aí Se você tiver algum amigo Que não consegue ativar o seu mapeador Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau